Oi meu povo, olha aqui quem apareceu por aqui, olha eu vou mostrar tudo direitinho para vocês mais uma vez por aqui gravando vídeo para o nosso canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a recuperação da minha pimenta carolina que foi um show, vou mostrar tudo de pertinho para vocês para você que não é inscrito, inscreva-se, vai lá naquele botãozinho vermelhinho, escrever e vai lá e deixe a descrição para eu ficar muito feliz, vamos para o vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês minha pimentinha, a recuperação dela Minha gente, eu não resisti, vim até aqui antes de mostrar a pimenta, olha como está florida, rosa do deserto e botões, gente, vou fazer mais ou menos uns 15 dias testar desse modelinho aqui ó, olha mais botões, olha aqui ó, as galinhas estão super florida, olha essa daqui gente, olha, ai pode ficar louca aqui, olha isso aqui ó, olha ali ó, não tem as galinhas que tentam tudo, ai meu Deus, caiu uma flor, caiu duas flor olha, é assim mesmo né gente, já mostrou a sua beleza aqui, agora tudo que vem o dia vai né, aí ó, linda né, e não é só essa aqui que está florida não, vou mostrar aqui uma piquititita aqui com flor olha né gente, esse aqui foi feito por galha ó, assim eu não acho muito bonito rosa do deserto feito por galha, por quê? por causa do caldex ó, não fica grossinho igual esse aqui, esse aqui é feito por semente, tá vendo ó, a grossurinha é diferente de galha e o que é feito por semente, mas olha aqui, o tamanho disso aqui com botãozinhos de flor e flor também e vai sair mais bem aqui ó, não sei se dá pra vocês ver, mas está saindo aqui mais um botãozinho, vou levar vocês ali em outra que também está florida, olha aqui minha gente, isso aqui também é feito por galha ó mas olha aqui, que lindeza, as caixinhas de flor, coisa mais linda, foca aí telefone, por favor, não dá essa força os carros hoje estão com tudo, é porque está chovendo aqui, nada das pessoas assim mesmo anda né está aqui, essa aqui já está dando seu adeus que foi a primeirinha que saiu olha aqui ó linda né as rosinhas do deserto, tem mais, que vai sair mais florzinha por aqui ainda mas agora vamos lá que eu vou mostrar o nosso pezinho de pimenta, a recuperação dele olha aqui minha gente, mostrar aqui de pertinho, entre isso até com mais claro tirei lá do onde está mais escuro entre isso para o claro para vocês, olha 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 a recuperação aqui eu achei muito rápida, muito rápida mesmo, que pena que o frutinho que estava aqui caiu aqui ó, acho que de tanto claro né, eu mexer para lá, para cá passando a barragem né e depois limpando as folhas que eu não só passava, eu passava a barragem, pegava um paninho e limpava tudinho aqui ó olha aí ó, isso aqui estava tudo infestado deixa eu mostrar aqui ó medusa pelo amor de senhor Jesus Cristo tem jeito não gente, foi arrumado os cabelos ontem ei medusa pelo amor de Deus, eu não posso gravar não gente, ela ama olha aí cadê esse menino, oi pessoal, oi pessoal, cadê vocês pessoal olha só os cabelinhos estavam tudo amarrados ontem, bem bonitinha a situação olha isso aqui, ela está pegando chuva, ela não pode ver chuva minha filha, não me atrapalha não, meu Deus do céu medusa, não me faça vergonha, onde é que está o negocinho de amarrar lá para trás fica aí tá, deixa eu terminar meu vídeo ai, oi medusa, não pode, não pode não, fica aí ai, se não é se eu vou conseguir, chega, não pode não chega, 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 chega tá aqui minha gente, a plantinha não vou ter que parar aqui porque não vai dar não, não vai dar de jeito nenhum até me perdi minha gente, no que eu estava falando aqui a medusa não pode ver, eu com o telefone na mão é sério, ela aprendeu porque sempre eu mostro ela e ela gosta tá aqui, aí ó, sobrou esse aqui ainda que eu achava até que ia cair e não caiu quem sabe, né, vai funcionar eu vou ficar de olho por aqui nela ainda porque está muito recente vai que os fungos voltam, né, mas vocês veem que a recuperação foi muito rápida assim, eu passei como hoje aí eu entrei nas minhas plantas de manhã cedo quando eu entrei, chega, deu aquele choque assim quando eu vi, porque eu achava, de verdade eu achava que ia morrer, porque fungos mata, né, a planta rapidinho mas está aqui, ó usem nas plantinhas de vocês porque receitinha caseira, claro, que resolve mas é mais lento, né, a barragem é muito rápida eu só coloquei dois pinguinhos de água em um litro e só que eu não borrifei uma vez só, não eu fui de manhã naquela hora que eu fiz o vídeo era na parte da manhã aí quando foi a tardinha eu fui de novo quando foi no outro dia que eu fui, as folhinhas estavam tudo durinhas assim, ó tudo de folha dura já gostei muito vou ter que ficar sempre usando quando tiver muito forte claro, eu gosto da minha receitinha caseira até pra incentivar as outras pessoas a usarem também receita caseira, né mas a barragem é muito rápida gostei muito eita, meu Jesus a medusa me atrapalhou foi muito, gente me desculpe, esse foi o meu trabalhinho de hoje pra mostrar a recuperação da minha pimentinha que está maravilhinda tá aqui, ó tomara que esse frutinho aqui se desenvolva, né porque o outro já era tá ali, ó o outro ali tá aí, né é assim mesmo fui, tchau até o próximo não se esqueça, meu povo de se inscrever viu me ajude aí a chegar aos 800 inscritos falta pouco não se esqueça, meu povo tá ali tá ali que eu sou